Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, para deputado estadual, vote no Republicanos, vote 10, vai arrebentar. Para continuar trabalhando, por quem mais precisa, vote deputado estadual, Tia Ju, 10, 1, 2, 3. Vote certo, vote consciente, vote Anderson Borna para deputado estadual, número 10, 800. Esporte e inclusão da pessoa com deficiência, deputado estadual, Marco Sam, 10, 5, 6, 7. Darei voz e vez à juventude, missionário Lorena Fernanda, deputado estadual, 10, 7, 7, 7. Tchau.